As principais cidades colombianas começaram neste sábado o primeiro fim de semana de confinamento rígido para tentar reduzir a expansão da terceira onda da Covid-19, após vários dias com mais de 10 mil casos diários confirmados. Bogotá, Medellín e Barranquia despertaram com menos trânsito que o normal, já Cali e Cartagena optaram pelo toque de recolher e fechamento de praias. A Colômbia, um dos países latino-americanos mais afetados pelo novo coronavírus, ultrapassou nesta sexta-feira mais de 2,5 milhões de casos da Covid-19 e 65 mil mortes. Os positivos e as mortes começaram a aumentar um pouco antes da Páscoa. A tendência atual preocupa porque as infecções estão crescendo de forma agressiva. Em Bogotá, neste sábado, havia gente na rua, se exercitando ou caminhando, exceções que estão contempladas na restrição, monitorada por um forte controle policial, principalmente nas saídas da cidade. Os hospitais da capital colombiana estão com 73,7% dos leitos de UTI ocupados. Enquanto isso, o país aposta no plano de vacinação. Já são 3 milhões de vacinados, principalmente profissionais de saúde maiores de 80 anos.